Apede por a comina chuta, apede por mameleki O que vizina aqui é por na petage So domicica aqui é por na petage Petage, 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 petage Petage, 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 petage Introdução aqui é por na petage Então, para o compara de pêna, vamos passar um mensagem E aí, tu é bae, o meu filho é de novo, é apede por a comina chuta Tô te digo que a comina chuta, eu sou de minha mãe, eu sou de minha mãe Eu sou a peda que eu vou te fazer por na petage Por na petage, eu vou te dizer que você quer dizer Se você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer Se você quer dizer que 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 você quer É porque Deus me disse que chante, ele me disse isso, não é o suficiente. Eu sou afropetage. Afropetage é um mistério da sagesse e salomão, um mistério africano e um mistério da gospel. Quando você diz que eu não sei, eu não sei, eu não sei. Agora eu vou dizer que eu não sei quando você아� basicamente, mas eu ter peloerez tra Be Kampf para esse ritmo comunico. Tipo que eu tenho esperamos que tu fotografia Bio YouTube Advanced desde o final. Do dia de dia, eu não sei. Ele não sei. Um mistério que diz que eu quero falar, um mistério que é que tu quer aqui ter caminho. Eu não sei. Eu não sei. Eu porque o que euco dojo. Euências. Forbiadas queерг取am a batida. O que é isso case, ocorrido depois. Esse nome é... Eu mas que você está no Eg bien. Não many pessoas que estão sentindo sua amigos, mas... Alguém não pudiere a Setúbeu ou não há alguma coisa. Alguém não passasse rebele благодарam até que era um grande pedaça com o Pro不同 de Ayudez. Talvez nãorie pro인지 appliquese que e era uma musica profana. Você não viu que sou uma escola? Não sou uma escola. Uma escola sacada com o evangelismo. Então, eu estou aqui com a minha metodologia para ganhar sua vida. Quando eu estou aqui, eu estou aqui com a minha metodologia para ganhar sua vida. Quando eu estou aqui com a minha metodologia, eu estou aqui com a minha metodologia, eu estou aqui com a minha metodologia. Eu estou aqui com a minha metodologia para as pessoas com decências para quem está assiste a sua vida. Eu estou aqui com a minha metodologia, eu estou aqui com a minha metodologia, eu estou aqui com os perfumes, eu estou aqui com a minha metodologia. Eu vou den organizer eyr en水. Não, 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 não. Não. Não sou eu o fio, para não terbandeado. Para não ter a roupa e a genou, mas essa a taia a menina. Porquê eu escolhi? Eu sou uma pessoa sexy, todo mundo está aqui e... Não tem nada. Você não quer dizer que eu não vou exagero. E o pétage. Não, o pétage... Não é o meu no profeta, minha filha. Pétage não quer dizer que se vinha mal. Não. Pétage quer dizer que os gente caia. Esse mensagem que o politico vai passar, se não entender. Se não cairam que não se torne a deslizade, porque não se torne a deslizade, porque é verdade, quem não se torne a deslizade, não se torne a deslizade, não se torne a deslizade, mas tem que, se sentir que, sim, há alguém que os ama. E por tanto, se você gostar de que o Ligalizismo vai passar aqui, você gostar de que o Ligalizismo vai passar aqui. Che jong a de, che jong a de, awa, bo ko kouta, biloko nyunso bolinga ka ya ko tumba, loko la, ntaba ya ki toko pe lengi, soso ya ko tumba, ngulu ya ko tumba, poase ya ko tumba, e sengali ko eba ke, che jong a de, bafongo la ka ya ko banda moko le ya mardi, ti dimanche, awa nde si ka ambiance zali ko lala, adres zaka ka se moko, che jong a de, weekend, bo za deja ya ko sepe la, bo awa, ambiance lala ka awa, nandenge ya de fwa, chak vendredi, bo ba nako zwa, suzu ki luzubu, 4x4, yende moutako sepe la sabino, nandenge ya ko sakanate, oza kulia, oza ko mela, oza ko bina, pe chak samedi, eko banda ko zalande, CNN, alligator, naba artiste monsoso, bako banda ko sepe la sabino, nama kinu ya de fwa, te naba kunga, ya ko sakanate, epi, chak dimanche, sombele su karabi sanga, nde boko zwa, le grand chante, eme le alias de mingongo, yende moutako nandeko palo la awa, bo ko santir betue, ba o difirans, ye na, en me, en a nani, che jong a de, Alô! Sim, frere! Babi Djonga! Fetir! Fetir! Hein? Nós temos aqui 50 watts na Katia King, Sérgio Masquer! Chez Djonga! Só que nós temos aqui uma reservação, nós temos aqui um número 1, e nós vamos servir o Joliquitoco. Chez Djonga, nós temos aqui uma boa ambiência na Katia Paris. É natural! Soa! Fondação Alidor Masamba. Obrigado! Excelência Yves Bunkoulou, Maman Audrey. Kanti Eka. Elisa Thierry Flambois. Blanchiki Bunko. Joé! Yoka Quadra. C'est moi, Goufiol Omide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais, et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OEZA 12D, OEZA 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Dabolo King, le maître de doublé de mœurs, Bossiam Moka. Bonjour, mesdames et messieurs, et bonjour à tous les Congolais de partout. Nous並ibons comme nous l'octibes de l'Octobie, l'Octobie, le maître de plus l'octobie où nous voyons tous les pays. Nous, Zéga, l'Octobie, l'Octobie, il y a un gastronaut de nous, le maître d'opinion. Nous, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 nem a todos os oposição, mas você pode contribuir quando o país está em dei, ou o país está em combate, ou o país está na guerra, não está na guerra. Todos os Congolais devem se reunir com todos os políticos para combater os inimigos comuns. Então, os políticos congolais, porque o Cepela Felice, a errou, para o seu posto, esses políticos não gostam. Os Congolais não têm mais vontade de isso. Nós queremos que os jogadores, os jogadores que não são para todos os jogadores, os jogadores que não são para todos os jogadores, não há uma geração. Porque todos os jogadores, os jogadores, eles são muito bem. Mas os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores da primeira divisão, os jogadores, a parte da França, e portanto, o campeonato da França, são apenas muita extraordinaria. Eles são normais como a liga. Liga de champions. A todos os jogadores também têm maisateles. Nos jogadores, todos os jogadores são um campeão, mas os jogadores também têm maisateles. Então, nós não maisamos. Nós temos mais jogadores, como os jogadores. Nós temos mais jogadores que não acontece. Então, todos os jogadores são de baixa, todos os jogadores são de xixTONL. tem que resolver o problema. Você vê, na igreja, o pastor, o pastor, o pastor, o escandale na televisão, o pastor Kinnoumba, o pastor Yenge, o pastor na boite, o que na política explica, o que isso que no domínio científico, não há de créación. Não há uma invasão exata, mas não há uma invasão mas não há um mas não há uma invasão. Porque quando as jovens, são as jovens, não há uma invasão! Não há uma invasão com o que nós vamos lá no tic tac, se que mais o que é o que é que nós vamos lá, nós vamos lá no tic tac. Então, você vai lá não há uma invasão. Eu sou a terceira! Eu sou a terceira! Porque você pode olhar para acomunique e para acomunhar para o time de piano. Você pode olhar para acomunha para o time de lice pra você. Você pode olhar para a búdé, ou para ação para a búdé, ou para dizer para a búdé. Aí você pode olhar para a búdé, a búdé e teoria vai pra você. Às tó ésas do dia, essa é a líllido. Você vai usar a somunha para ter uma somunha. Meu nome é outros têm a somunha. Você vai olhar para a somunha, não tem que ter o povo de Zambi aí eu disse que o povo de Zambi é você, eu insisti não tem que a訴 se eu demarrou nesse caminho se você não pudesse, já disse que o povo de Zambi a eu o meu pai me disse que não tem que eu kávã se eu nosso amigo se Deus e eu o que quer a visto lá no povo de Zambi nem o povo política música bolingão, bolinga aqui nós estamos lá eles estão com a televisão A partir de s'insultar, il n'y a pas de chansons révolutionnaires, il n'y a pas de chansons de conseils. O mundo teve uma deputada, mas... Bem, então, se qu'il y a des chansons de prévention? Chansons de prévention, eles assustam. Zamba, 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 baco, la cabi-boele... Est-ce que o que você vai dizer isso? Bano, bazuya, bem importante isso é zamba. Mais eles têm chan dinheiro isso? Tu vois? Eles chantam. Osai, os... Aí eles, os papás, os meus amigos. E aí no Congo, os meus irmãos, os me falam. Os grandes leves. Os meus irmãos. Então eles choram, os meus irmãos, 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 os meus irmãos. Então, o povo Congolês, eles se trouvam às iglesias. Eles voam à iglesias, que não há mais de pastor. todos os pastores tentam de insulter, os pastores limpídicité, os pastores... são os mensagens que eu tenho ameaçados. Quando nós temos o texto, nós temos o texto. Nós temos o texto, o pastor, o político. Diz-moi, nós vamos concredir com nós. Então, nós temos o lobby, nós temos o lobby, nós temos o lobby. Deus utiliza os profetas. Um profeta é um mensagem escandalista. Nós temos o lobby para usar os profetas para o profeta. Mas eles usam o profeta de várias maneiras. Outros, alguns actos que vão causar, vão sair como um escandalismo. Nós temos o livro... Nós temos o livro de Esaí, capítulo 20, versículo 3. Nós temos o telefone para o tempo. Nós temos o livro de Esaí, capítulo 1, versículo 2. Em Esaí, capítulo 20, versículo 3. Nós temos o profeta Esaí para o tempo. Nós temos o livro de Esaí. Nós temos o livro de Esaí, capítulo 2, versículo 2, versículo 3. Nós temos o livro de Esaí. Nós temos o livro de Esaí. Esaí, capítulo 2, versículo 3. Nós temos o livro de Esaí. Eles amam a comunidade. Então, Deus é um fú? Não. Você acha que Deus me escolheu? Ele é um fú. Deus sabe que ele é um fú. Ele tem capacidade que pode fazer passar o mensagem. Para que ele é um fú? Ele é um fú. Porquê ele é um fú? É porque Deus me disse, chante. Celui que me disse isso, não é meu filho, não é meu filho. Eu sou afropeitagem. Afropeitagem é um melange entre a sagência e a salomo, um melange entre a rádhémy africana, e um melange entre o gospel. As pessoas falam, elas falam, são muito bem. Mas não é um fú. 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 o nosso novo é o nosso é o nosso então, nós temos que nós temos que ir, o profeta, ele foi para mim, que ele está a amostura ir, eu acho que nós temos que permitir que eu entendi a versão, ir, eu acho, eu acho que a outra coisa, Daniel, Ose, eu acho, Ose, o capítulo 1, versículo 2. A primeira vez que o Eterno adressou a fracassado a Ose, ele disse que o Se vai prender uma mulher prostituída e de filha de prostituição. Porque o país se prostitui, ele abandone o Eterno. Nós entendemos que o Eterno é, e que me chamou de alunos coquinha cobalando ma na que nem a tchétchê na que na paca juma de sua faça na boi kiba paca juma anagnose na que na tchétchê na e no lukandou ma mokona balai no bando tou boi kibon na boi bando kose lá no ea do e ilala il prigo mère filho de díbléan il conçoe lui enfantin fils l'éternel lui dit appel mzambé e mora a legalisé kiki et l'eau qu'on a abibé n'a mon âge israël il ya histoire moulaye bataille bisega bababa salak yango est ce qu'ababouma mon âne israël nabote abouma ipra swan et car encore un peu de temps j'ai attiré la maison des jeux pour le sang yango a kenaï koubota mon âne n'a po aling a frappé nane qui ont versé à israël je mettrai fait au royaume de la maison d'israël en ce jour-là je briserai l'arc d'israël dans la vallée ça dit quand dieu pose un acte il a un message codé n'a qu'à moi dans ça là il ya un message codé de dieu pour le kongo les gens ne comprennent pas les jambes à ouyo kati en ce jour je briserai elle conçue de nouveau un enfant enfantin une fille l'éternel dit à osé donnez lui le nom de l'orouchima l'orouchama car je n'aurai plus pitié des maisons d'israël donc acte nyo sonzambazo posé est accompagné d'un message mystérieux et prophétique mon ami balé comme on a eu l'orouchama car je n'aurai plus pitié de la maison d'israël je lui pardonnerai plus mais j'aurai pitié de la maison des judas je sauverai par l'éternel leur dieu et je les sauverai ni par l'acte ni par l'épée ni par combat ni par les chevaux ni par le cavalier elle serva l'orouchama puis elle conçue un autre enfant et je lui donne le nom de l'eau ami car vous n'êtes pas mon peuple je ne suis pas votre dieu voilà comment dieu a fait pour a permettrait abouma israël nabalana et pour n'a mabé ouyo bango basse à léla qui est alors pour ça l'ango dieu va utiliser d'attout l'oukola pas profite local abissot et je ne sais pas ce qu'on est pas qu'on imaginez de l'orabouy nzambes koyo angabima komo nini naboka oyo donc ce n'est pas un fou kenabani ba mokou yemba c'est moi je suis profite nan n'importe quel profite et et la salama kamo naboko nandambe atamola nanga bwip sange l'oronine ngana salina sambo etambolite tana y internet j'ai j'ai récupéré l'internet pendant d'années disco nazaga mouda gagné terrestre un an trois mois à limogne mais moua limogne mais aux autres moulin aki je maintiens n'est-ce pas le profite de niles par collègue nanoba pasteur bazon d'imayoté parce que l'objet n'zamba buakayo n'zamba kimayo n'zamba sundolayo n'a marambo n'y a sous-saint légué nganani koutou nandena benni koutou nandena n'a succès n'a koutou n'a hontamol non c'est là où les gens ne comprennent pas dieu tu vois arti qu'on n'a pas pour l'année dessous dans la saine doctrine hébreu 6 1 à 3 na terre à tous les saines procès pas sainte d'outil sco baou jiji on a pas pour l'année baby gana d'autres jours hd noe n'a kéda képa batoumabé n'africataka batoumabé pour l'église maté ici là oh A CIDADE NO BRASIL 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 A PACIL Papi ensinante! Fondação Salissi Fondação Salissi Fondação Salissi Fondação Salissi Fondação Salissi Tchau Fondação Salissi 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 Então, eu acho que o nível que eu estou muito inteligente, eu vejo muito alto a grandeza de Deus e as coisas que Deus está fazendo. Eu vou fazer isso mesmo. Então, vocês sabem que Jesus não veio para alguém pessoal, mas que Jesus veio para pessoas ruins. A professora é o que é os malades que o匆istas attirem o que é at�� societal. Então, eu acredito que o povo Congolês não tem a alta espiritualidade. Mas eu sei que ele precisa ser um livro. Mas ele ainda não tem o livro. Eu não tenho uma profissão na TV. Um escandal. Quando eu adotar os pionistas, eu sei que isso é na TV. Eu não tenho a vontade de ter que vergonha. Eu não tenho um livro justo, mas não tem que ter. Eu não sei que eu sou uma escola Eu sou uma escola A escola de 100 obras A escola μ eu vou dizer que você está fazendo isso, eu vou dizer que você está fazendo o meu comportamento. Eu estou aqui, com a minha minha melhoria, eu tenho a minha família. Quem tem o que é que eu estou falando, eu não tenho? Eu estou falando aqui, eu sou o profeta. O profeta tem uma igreja? O qual é que eu sou o profeta, a gente tem uma igreja na Bíblia. É mesmo que Jesus tem uma igreja? É que eu sou o igreja na igreja? o total de jato money chequina tomou na va fibra latra maroc tia no babi pétage casting no arco batual attaca normal papa j'ai fait j'ai l'émission on ne doit pas exclure ce fila parce que j'ai choisi mon sexy tomoune matakiti wana wana ba 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 bafi moussouba exageraki pétage toujours non pétage n'est pas profite ma jeune fille pétage ne veut pas dire s'habiller mal non pétage veut dire juste les gens ont craqué c'est un message qu'il va politiciens va passer pour pas comprendre mais la société qui battait encore et bilo babon wana te banane battait avant ce n'est pas les insultants qui battait la baguette pourquoi pas y est pas délice parce qu'on parle de délice c'est vrai mouton suraille et paname soir où j'ai sauté ma cocosse et bisou à côté à bisou n'a qu'on n'y mabango bon parce que santi que oui ya quelqu'un qui les aime et pouta qu'on aime nana et dali que nazo sali sa bango tango barocom approche nana nabali côté avant c'est quelqu'un qui t'aime pas mais le clip pour bia non bon au bar la tabou n'a apprécié le bandote à bango le paulata ma bté mouane et à la démission déjà au bas famille belé basse terre et belé basso ban banjot webboum yabasi wana bajen filles pétage péména profite de nid O que eu sei que é que eu sei que o abanjo está tendo a um barco, não é como o abanjo está no abanjo não. O que é que eu sei que é? Eu sei que agora, quando ele está tendo a abanjo. Eu sei que agora. Bem. E não tem que eu cozinhar nos senhores. Muito bem. Você sabe como o abanjo está tendo. Não tem que serão mais que eu tenho tempo certo? Você vê que quando ele está em abanjo está com a abanjo. E ele tem 20 anos, ele tem 18 anos. Ele tem que caso? Ele tem 18 anos. Hein? A 20 anos. Ele é em seu âge. Ele deve ser próprio, classique. Eu tenho 17 anos, eu tenho 14 anos, mas eu tenho 15 anos. Mas eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Mas quando eu tenho 15 anos, eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Não esqueçam que há pessoas que fazem 15 anos. Eu tenho 16 anos. Você tem 15 anos. Vamos Santar Boomerang. Vamos precisar para a família, vamos precisar para aécole, vamos precisar para o Iglesia. Nós precisamos de favor doam todo o Iglesia. É que praticamente todos somos de Iglesia. Então, vamos precisar. Nós precisamos para des vidas. Mas não é そして o Iglesia. Nós, estamos en train de enviar um assunto. Avação. Como se apresentará no canal, como o canal se apaga o YouTube ou o canal E os apagos sociais. Porque as responsabilidades dos pais, não são aqui. As responsabilidades de colour, não são lá. A responsabilidade de l'église não é não. Penseiros são no vestido, os e simões, exemplo, todos nós temos numa jeanese. La jeanese é uma iglice em Minaya, a quem está na casa não há nada. o respeito conforme ao redorado o redorado para então seja Se não, você quer fazer a filmagem Olha lá, tácagada, bate Archim Olha lá, tázinha Olha lá Se não, eu sei que A gente está fazendo isso Essa por isso é a situação A gente tem que A gente tem que Ela falou A gente tem que A gente tem que Ela viu Ela tá se a entender o peito, porque você tem que chegar aqui, ébervete o судor, pois você estávima isso aqui embaixo. Você pode passar na a eu a minha simulação de Deus e se não me abonê a vocês para amar o Tivis, para todos os meus amostrar e na pêtaja uszando a Propheta de Nilce, para esse Pellissa Jumi Belaou, está eu na Kinshasa, meu nome é do prétria de prétria, Jumi Belaou, eu te sou Obrigado. 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 fica com o meu irmão e aí nos irmãos imortais o ritmo é que ele faz a mamí o 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 quê? Mas assim, não se você cumpre como qualquer um a gente que não se 않았ou, mas não se absentar. Então todo mundo me quer dizer, eu não me sinto. Mas você não quer dizer, eu não vou dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei se aqui. Além do peito, o que eu vou dizer, o que eu te envoie a uma outra pessoa. Eu não vou dizer que eu vou dizer. Eu não sei se, eu vou dizer, eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer. Porque eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer, Que o Senhor Jesus Deus fazia uma pessoa que nos conhecemos nos seus mesmos são cada um todos nós pessoas que estão as jovens, como calçadas a gente que ela chalsasam as maravilhas não me desmarras é que a gente é texá é formada é que é é un desvظo é todo mundo é grátis é deputados mas hoje é deputados são nós e eles estão as sorry é uma ser apropriação da igreja apropriação mensagem eu vou lhe acouragir o povo com o leponais sabão que o que ele é abano ele é um zambi moutinho se fosse apropriação exames que ele amou tudo e moutinho só e foi se desenho montra mota se apropriação e ao menos na tiktok é abaclipo nante e zapato Para o qual é a sua propriedadeira, o que você quer dizer, Mas não é importante como é que a gente conhece a gente. Não é muito bom. Não porque você quer ir ver se eleva. Não é muito bom mesmo. Entre que a gente tem um escritorio com que a gente conhece. E se enviá-se com esse tipo de imago. Quando você quer que você faça a isso com uma imagem, você quer que a gente tenha feito um um escuta de foto. Você vai receber uma imagem toda a minha imagem. Eu não sou, porque não sou, porque não sou, porque eu não sou. Isso aqui, Paca-Juma. Meu filho, Paca-Juma. Meu professor Deeniles, meu senhor, meu coração. Meu filho, seu는데. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho de Paca-Juma. Eu sou, meu filho, meu filho de Paca-Juma. Meu filho, meu filho de Paca-Juma. Eu vou pedir três. Eu não sou o homem dela. Paca-Juma. e uma confessa religiosa, e a confessa religiosa, e é ali no Congo, e é ali. imenso, e é ali. En fait, eu vou enviar primeiro me message, d'abord, hein? O povo é fatigou de tudo. Ele tem de vontade de me falar de tudo. Como eles aimentam a música... Eu tenho aqui, meu message é a minha música. Vou fazer isso aqui. Porque eu não penso que tudo isso. Porque a gente tem visto assim... A gente não coloca o que você pensa... O Batele O basicamente nos envolveu aquele mensagem. Ele diz assim, A gente que fala o í~~ O que a gente que sentou... Vamos ver isso aí... O que vamos ver que o Batele ? Vou ver que o Batele, o Batele... Bem, vamos ver que o Batele na frente. Tanto o que é o que é o que é o que é o que é? O que vocês acharam? tem, tem a sagesse de Salomon e tem o rítmico africano, combinado com o beat, com o dele. Mas eu tenho a guitarra da casa, eu tenho a ver a casa. Então aqui está tudo como você pensa que você está aqui, você está aqui. Você se compara. A dedicação para você se fazer a semana próxima. Você se compara. Você tem três músicas de quatro ou três músicas. Inscreva-se Então, o que é Bithumba? Não, não, eu não vou falar Bithumba, eu sou para o meu irmão e o pastor. O que é? O que é? O meu irmão, 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 meu irmão? Bom, meu irmão, como é o Tino meu irmão? Como é o passeporto? O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão e a Ugaão, não tem um bishop Nathan Ibrahim. Isso precisa ser preciso. Estão bem, porque eu é um baixa. Uh, fica bonito. Um, o meu irmão, meu irmão, meu irmão ele é conheceu. nos meus sucessos nasi os meus sucessos eu sou o que eu sou que não tem um de M23 se você tem um defensor não se você não tem um que eu tenho um salão então eu tenho uma rebelião a igreja a AR então a confissão religiosos Então, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma palestra. Hôtel Azawaban, hôtel Basset du Congo. Então, o Azawaban tem uma chambre na Basset du Congo. Então, o Zuyé é como se passe. O Azawaban, o Mouto Azalaki, o Gouverneiro, e o Gilé Palouco, o atual Ministro da Industria. O que é isso?